Estou habituado a abrir esta porta. A receber uma equipa. Estou habituado a acompanhar-te à tua mesa favorita, a cozinhar. Estou habituado a acompanhar-te à tua mesa favorita, a cozinhar. Estou habituado a acompanhar-te à tua mesa... Estou habituado a acompanhar-te à tua mesa favorita. Estou habituado ao meu cliente de M.P. Amém. Viver este desafio que todos passamos faz-me perceber que esta é a minha grande paixão. Aproveita o espaço vazio para refletir sobre o que estás habituado. Esta é a oportunidade para encontrar a nossa paixão. Entretanto, saborei a minha. Codish Food Delivery.